é o crazy ainda pôs o pesco ali falei que vai ser fugido de tambor caramba como é que eu não quero sair dessa posição aqui ai peguei ash tem espada aqui viu o felipe ah entro já mano não sou forte olha que tava na posição muito feliz oh oh deu tu dando a volta tem escada fundo é isso, porta da escada fundo bom reboco não abre tá peguei ethermite, relaxa agora não abre mesmo tem mais alguém tambor mano fecharam a porta lá e não se deu pra caralho tem um dread aí o andré não dá a cara pra ele não subindo escada sem ser a churrasqueira a outra vai subir aquela escada Alex não é escada lá sem ser a escada churrasqueira não é escada o que? não é o que? não é o que? não é o que? não é a churrasqueira mano eu não sei qual que é a churrasqueira é a do fundo velho sem ser a churrasqueira a outra eu não sei então é a principal perto da cozinha ali é a principal é a principal caralho caralho mas que eu zeno um caralho não 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 esse cabra é a play tudo de um gameplays é isso boa electro coisa demais jornada lareira ah fodeu ah fodeu ah pegou meu drone vei 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 pô ligação aqui calma ai calma ai se o cara vem na Disney eu mato vei tem um drone peguei do cable defesa comigo no banheiro consegui quebrou a janela armário não não sai na switch que você quer mano tem que pegar o troféu é isso? é tem cruz neguei boa porta lareira tudo bom daqui pra aviação tem mais alguém não né tem escada tem escada principal estão rachando aqui e a Ashe era o cara que tava rachando ainda tem lareira ainda tem lareira esse aqui do spot? é tem glass escada? aham mirei tem uma lareira peguei tem uma lareira então vai eu dou cover eu dou cover beleza tem uma mira aqui calma beleza você tem que ir no sapão mano segura o sapão ai vocês lá em cima usa o lion sai um cara sou lion calma numCheio tá bom peguei sei não treineis pode correr Pega, pega, pega. Peguei. Boa. Ah, estou de carga. Pega em cima, pega em cima. Pega em cima. Ela é a principal. Ah. Pensa a bomba, pensa a bomba. Alex, tem a pere ali, tá? Os dois saíram. Aí, por meio de você. Voltou. Deitado na parede. Vai abrir. Abrir em você. Oh, você tem que ser afobado, cara. A gente tinha aberto o seu pão ainda, velho. Tinha que caçar os caras lá, mano. Tinha que não pegaram o bench ali, velho. O bench subiu em cima do balcão pra me levar. A porta é do bar. A porta é do bar. É, eu tive um cor, não deu, não. Não. Ah, tomei uma dosada, filha da puta. É a ing de doze, mano. Finca. Tem que ficar. Não, não deu nada. Pegaram uma drone. Tá no L. Quebrando a porta é outro bomba ali. Tem três ali, velho. Aquele corredorzinho. A parede é da parte direita, tem carro. Esquerda da porta, voltou. Voltou o L. Tá indo pra outra. Peguei. Peguei Twitch. Tem mais aí, tem mais aí. Corri, não dava não. Não dava não. Não, beleza. Tem três ali. Tem no L aqui. Entrou, hein? Entrou o bomb. Ficou nada. Ficou nada. Ah, mano. Peguei te baixo. Tem um na porta, tem um na porta. Tem ali aqui, tem porta bombe alfa. Peguei. Ah, mano. Tá dando a volta. Tem tambor. Tem tambor. Tem tambor. Deu no tambor, carneiro. Tá aí dentro, velho. Da direitinha. Tomei. Não tem merda. Vou ter que abrir a porta e vou denunciar, velho. Já dominaram o B já, viu? Tão plantando... Tão plantando. Tão plantando. Tão plantando. Hummmm. Tá chegando no Karoq. Eu acho que cadê no Karoq. Eu acho que cadê no Karoq. Pra direita. Não. Tá no outro bomb. É um do Aeg, no outro bomb. Boa, Carlyro! Nossa, nice... Jäger play, velho. Nice Jäger play. Nice Jäger play. Nice Jäger play. Nossa, tem dois comigo aqui, velho. Na frente do defuso, eles tão forçando da hora. Ai caraca, da onde que eu levei mano? Ah, da direita Achei que tivesse tratado aqui Eu não fiquei apagado, porque eu não ia desviar do... Let's go, boy! Eu ia desviar depois desse cara me varar, entendeu? Crazy Oi Você viu o que eu falei? Não, foi mal Falei Fiquei parado daquela... Tem, o Pius ta em baixo aqui O Pius ta um de outro bomb site Não da cozinha, o outro Mano, eu vou pegar esse Pius velho, relaxa Esse Pius é meu Tá vendo o vídeo ai mano? Ele pegou meu drone eu acho, crazy Pius ta aqui ó Vídeo explotado, ta ai perto Saiu, ta estátua Pegou meu drone Filipe, o Zolion, Zolion, Zolion Tem aqui dentro Fechei, fechei por enquanto Fechei Que que é o Pius? E o Smoke? E o Smoke? E o Smoke? E o Smoke? Beleza, dois Smoke Três Smoke já foi Ô André, consegue vim aqui? Ta na minha frente Ta na minha frente Calma ai mano, precisa esperar o Smoke sair Vim aqui velho Ai voltou, voltou Vai eu fora Ele ta pra onde? Pra que lado? Pra que lado? Ah não Cuidado ai o Crazy, ta precioso mano A cabelo ta comigo aqui Morri a responder Só falar que eu abro hein Tem mais um Pera ai Ô Crazy, quer recuar aqui não mano? Ou coisa que ta pra abrir o Bomb? Tá Abrei, abrii Cuidado ai André Ô Crazy, eu to cravado nessa porta mano Quer voltar não? Não Tem mais um Lion, guys Ele ta onde? Onde que ele ta aí? Ah os dois Vem comigo porra Boa Ju Alex Alex Pega Pega meu popo por cê Meu Meu Che Meu Mais caveira 3 Manda ai, manda pro cara ai Vai dar o cu Caralho 16 Vai dar o cu Tchau